Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Para quem é novo aqui, sou a Vaso, sou da Grécia. E hoje vou mostrar para vocês uma receita bem tradicional aqui da Grécia. Um doce que se chama Lukumades. Fica muito crocante por fora e muito macio por dentro. Muito fácil de fazer, com poucos ingredientes e sem batedeira. Vamos à receita? Em uma panela, adicionamos a água, o açúcar, a canela em pau e o cravo. Deixamos todos os ingredientes até ferver. Depois, tiramos a panela do fogo e deixamos em temperatura ambiente. Em uma bacia, colocamos a água, o fermento químico e uma pitadinha de sal. e misturamos bem. Depois, adicionamos o mel e misturamos de novo. Agora, adicionamos o amido de milho. Misturamos bem. E por último, adicionamos a farinha peneirada. Agora, precisa misturar bem até dar o ponto. Agora, cobrimos a bacia e deixamos a massa crescer por 30 minutos. Misturamos um pouco a massa para tirar o excesso do ar. O óleo já foi aquecido em uma panela e começamos a cortar as loucumadas. Jogamos um loucumá na panela para ver se a temperatura está boa e continuamos. Ajuda muito no processo um copo de água para evitar que a massa grude. Não pomos muitos loucumadas na panela e misturamos bem e continuamente. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL